O novo membro da nossa família, o GRANDE LIMA! Isto é uma tentativa, não é? Sem mal... Sem mal ninguém sabe também. Ninguém tem essa música por isso. Vou tocar irrepreensivamente. Sem mal a culpa é do LIMA. Sem mal a culpa é do LIMA, diz-me agora. Lógico, lógico. A minha Maria, disse que só espera até setembro. Eu quero tanto verla. Anda LIMA, vê-la se acelera. Já mal... Toda a cara dela. E o meu prazo acaba agora. E nós ainda a passar o leirinho. Nunca mais te penso, nada. Oh, LIMA! Bem-me a ver o LIMA. Pedir ao meu melhor amigo. Que olhasse por ela durante agosto. O LIMA, vê-me o sapo que me perigo. Isto acelera. Eu tenho um desgosto. Meia hora até em setembro. E nós ainda na minha alhada. Nunca mais te penso, nada. Oh, LIMA! Devora-me esta autostrada. Eu tenho uma Maria. Eu tenho uma Maria. Eu tenho uma Maria. Eu tenho uma Maria. Eu tenho uma Maria... Obrigado.